A inclusão de tablets na lista do material escolar foi o assunto discutido nesta quarta-feira em audiência pública na Assembleia Legislativa. O assunto, que foi notícia em diversos veículos de comunicação, dá conta de que em Teresina, escolas particulares estão exigindo tablets, notebook e netbooks para a lista do material escolar para o ano de 2013. A deputada estadual Flora Isabel do PT, autora do requerimento da Assembleia Legislativa, se mostra positiva a inserção de equipamentos dinamizadores de informações nas escolas. Por outro lado, considera importante discutir pontos como a aquisição desses equipamentos, valores e formas de pagamento. Essa é uma discussão que está apenas começando. A entrada da internet no mundo escolar é irreversível e sou favorável. Acho importante porque os nossos adolescentes querem, as famílias, os pais. Agora nós precisamos fazer isso de uma forma regulamentada. Como é que vai ser dado isso? Nós não podemos, por exemplo, aceitar, nós aceitamos que uns alunos, porque tem um poder aquisitivo maior, numa sala de aula, possa usar e os outros, porque não tem, não usa. Então nós vamos fazer uma audiência pública com as escolas, professores, com os diretores, com o PROCON, com o governo do Estado, com as direções das escolas para discutir de que forma pode ser regulamentada. Outra questão relevante é o limite de acesso nos tablets por parte dos alunos. A deputada estadual Flora Isabel, que no passado defendeu a permanência dos livros didáticos nas escolas por um período mínimo de três anos e o fim dos abusos nas listas de material escolar, garante que a nova discussão terá atenção total do poder legislativo no Estado. Vamos esperar o recesso voltar e vamos discutir de forma gradual, sem muita pressa, de forma que a gente possa ter uma legislação que venha contemplar os pais, as famílias, as escolas e todos os setores. E aí